Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carol e gostaria de te contar hoje como surgiu a Língua Brasileira de Sinais. Quer saber como tudo aconteceu? Então capricha no joinha que vamos te contar. Bom, para começar, podemos dizer que a Língua Brasileira de Sinais teve seu início a partir do Segundo Império, através de um convite do Imperador Dom Pedro II. Ao francês Ernest Rouet, que trouxe a Língua de Sinais francesa e implantou a Língua Nacional de Sinais. É, a nossa Libras de hoje. Naquele tempo se chamava assim, vocês acreditam? Mas voltando ao assunto, por que o Imperador Dom Pedro II convidou este educador? Relatos apontam que o Imperador tinha um neto surdo e gostaria que fosse desenvolvido os métodos para que ele estudasse. Ele encontrou então em Rouet a solução para os seus problemas, pois ele era um grande estudioso formado no Instituto Nacional de Surdos de Paris. Pessoal, antes de qualquer coisa, vamos esclarecer. Muitos relatos apontam que era o neto surdo do Imperador. Outros relatos nos dizem que era um parente próximo. E tem muita gente que diz que isso nunca existiu. E você, o que acha? É muito importante a gente refletir e pesquisar a respeito. Deixe o seu comentário. E vamos seguir o vídeo. Naquele tempo, era comum que professores formados pelos Institutos Especializados Europeus fossem contratados a fim de ajudar a fundar estabelecimentos para a educação. Então, ele chegou com a moral bem alta, porque já possuía objetivos de criar uma escola para a educação de surdos baseado no método de comunicação total, ou seja, aumentar as possibilidades de comunicação dos surdos no meio familiar e escolar, constituindo conceitos sobre si e sobre o seu meio. Finalmente, em 1855, Huete apresentou um projeto de criação de uma escola para surdos. Isso porque ele havia identificado em seus estudos que a quantidade de surdos no Brasil era muito maior do que eles imaginavam. Agora, cabia ao imperador decidir se arcaria com os custos das despesas deste projeto ou não. Como Dom Pedro II estava convicto em ajudar na comunicação de seu neto, aceitou a proposta de Huete e, em 1857, no Rio de Janeiro, foi fundado o IISM, Imperial Instituto dos Surdos Mudos. O curioso é que o IISM tratava apenas de crianças surdas do sexo masculino. Este instituto mudou a sua nomenclatura várias vezes. Mas você sabia que ele está funcionando até hoje? Isso mesmo! Para quem ainda não identificou, o IISM atualmente é nada mais, nada menos que o nosso INIS, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Notem a diferença na nomenclatura, que agora não possui a palavra mudo, devido à atualização de políticas, conceitos e nomenclaturas. Afinal, hoje todos sabemos que a maioria das pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar. Mas existe também alguns surdos que falam e são chamados de surdos oralizados. Porém, isso é um tema para outro vídeo que podemos fazer. Caso você tenha interesse em estudar mais sobre esse assunto, deixe nos comentários que entraremos mais a fundo. Bem, agora que a gente já sabe o porquê e como surgiu a Libras no país, é interessante citar algumas obras, autores e marcos históricos que aconteceram. Como a criação da FEMEIDA, nos anos 70, que em 1987 passou a se chamar FEMEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. A FEMEIS que todos conhecemos. Nesta época, também foi lançado o livro Ânsia de Amar, do surdo Jorge Sérgio Guimarães. O INES criou o primeiro curso de especialização para professores na área de surdez, difundindo assim o bilinguismo. O reconhecimento da Libras como a língua oficial do Brasil pela Lei de nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Mas, com certeza, uma das maiores vitórias para a comunidade surda foi o decreto de nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que reconhece a Libras como língua e a regulamento. Logo, faremos também um vídeo sobre este decreto e todos os benefícios para a comunidade surda. Enfim, no Brasil, muitos nomes se sobressaem nos estudos, nas pesquisas, na educação e nas lutas pelos direitos dos surdos. Para finalizar, concluímos que entender sobre a história da educação surda, suas lutas e conquistas é extremamente importante para a valorização da cultura surda. Espero que você tenha gostado deste resumo e peço que caso você tenha alguma opinião sobre outros acontecimentos que tenham ficado de fora deste vídeo, deixe nos comentários. Ah, e não esquece de curtir o vídeo e clicar no sininho. Isto é extremamente importante para o crescimento do nosso canal e ajudar a trazer novos conteúdos para você. Tchau, tchau.